Primeiro eu falo sempre isso, eu sou muito mais, as minhas músicas falam muito mais sobre o que eu desejaria ser do que quem eu sou. Aquilo ali é quase que uma idealização, é um sonho, é uma resolução, é uma forma de expressão que busca, porque eu busco a beleza, eu não entendo. Para mim, de alguma maneira, o que me move, o que me interessa e o que eu pretendo quando componho e publico, é beleza, é tocar, isso é uma coisa assim. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, homem com teudo, já então, agora dá para dar amor. No meu caso, é muito fácil identificar isso, porque eu não, primeiro eu escrevo na primeira pessoa do singular quase tudo. Eu não tenho a capacidade que outros autores têm de inventar histórias, sabe, tudo parte da minha experiência, daquilo de uma centelha e tal. Mas independente da forma, eu faço isso explicitamente e não significa que tudo que eu falo tenha acontecido e nem apenas que o que eu falo seja meu e nem que eu esteja interessado em falar sobre mim apenas. Eu só posso falar sobre o que eu sinto e da forma como eu sinto e como eu penso. E acho que não há jeito, qualquer pessoa, se vão lá, o Chico Buarque, ele, que há um sujeito que compõe, escreve brilhantemente muitas histórias, óperas, mulheres, etc, etc. A própria escolha daquela palavra já é uma escolha que por trás dela está o autor, não existe obra que esteja dissociada do autor, a verdade é a obra é o próprio autor, em outras palavras. Então, o que é isso? É uma coisa relacionada à vida dele, à pessoa dele, então posso dizer que é biográfico também. Eu tenho um canal, mas eu comecei a entender ou me envolver mais com ele no ano passado. e encontrar uma maneira, uma linguagem, a forma, né, porque essas ferramentas, essas coisas da internet, especialmente das mídias sociais, eu acho que o único sentido delas é a autenticidade, né, aquilo que de você, de certa maneira, oferecer, se aproximar, né. Então, no meu caso, eu fui tateando, vendo aonde é que era, experimentando, sempre foram experimentações. E nós temos, assim, enfim, uma ideia de subir vídeos semanalmente e falar com quem curte o meu trabalho. E, na verdade, eu acho que, no momento atual, a melhor forma de apresentar o meu trabalho, já que não há mais discos, venda de disco físico e tal, sou eu. Sou um artista independente. Sim, com selo relicário, né? Tenho já sete anos. E, desde que eu me tornei um artista independente, eu estou, a cada dia, experimentando formas, procurando, porque, por outro lado, é um ambiente, uma coisa muito dinâmica, sabe? Eu fiquei muito em dúvida, porque isso parece até contraditório ao que eu mesmo defendo, que eu acho que não há uma única interpretação. Então, quando eu estou dizendo e explicando, não é explicar a letra. Eu estou contando para as pessoas a forma como, aonde surgiu e como eu a escrevi. Não dizendo que ela tem que ser compreendida dessa maneira, porque isso não existe. Isso, inclusive, limitaria. E eu tenho um pouco essa preocupação, tenho um pouco de dúvida. Às vezes, eu falo, não sei se eu devo fazer isso, não sei se eu quero fazer isso. Porque eu me lembro, por exemplo, uma das coisas que eu não gosto em videoclipes, é que o videoclipe, de alguma maneira, ele te induz, associa a música com uma história, aqueles videoclipes que fazem. E daí, uma vez feito, é indissociável. E daí, mais ou menos, que vai ouvir a música e lembrar daquela historinha, daquela roupa, daquele personagem, daquela cena, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acho isso meio ruim. Mas, por outro lado, volto a uma questão que é fundamental. É o meu trabalho, eu sobrevivo disso, eu preciso disso. Eu preciso fazer shows, eu preciso ganhar dinheiro. E isso eu dependo de mostrar, divulgar esse trabalho, para captar as pessoas que tenham empatia. A primeira coisa é saber quem eu sou e tal, etc. E por mais que possam achar que eu sou conhecido, etc. Mais ou menos. Tem tanta coisa, se você não... É fundamental, ou faz parte daquilo que mantém o trabalho vivo, que ele seja apresentado para outras pessoas, ou de uma forma nova para as mesmas pessoas, que senão fica velho. Você sabe que o disco do Roberto, eu estava no Peru, minha filha estava fazendo uma viagem pela América do Sul com seu marido, e eu fui encontrar com ela, eu e Vânia, no Peru. E daí estávamos em Cusco e fomos passear no mercado local, assim, e tal. Daí estavam andando, elas estavam vendo umas artesanias e tal. E de repente eu saí, de repente começou a tocar a Guerra dos Meninos, do Roberto, na versão espanhol. E eu comecei aquilo, e eu amo essa música, eu gravei essa música, inclusive, por conta disso. Naquele momento, foi uma epifania, eu falei, meu Deus, que coisa! Então, assim, eu que estava ali numa viagenzinha, né, de dez dias fora do Brasil, já estava emocionado ouvindo música brasileira, cantada em espanhol ainda. Eu imagino quem está aqui, né, é bacana. E é um pouco disso que eu acho que... Sei lá por que eu estou aqui. Eu chamei o Jorge Bispo, que é um fotógrafo, para fazer o clipe, e eu tenho pouquíssimos clipes na minha história, que não sou, embora eu goste muito de cinema, de artes visuais, eu tenho pouco talento para isso. E que sempre, quando eu acho que esse tipo de trabalho, eu gosto de delegar para pessoas, etc. E a leitura dele, a sugestão dele, a interpretação dele para... Foi muito bacana, e, digamos, pertinente, a própria... Roberto Carlos, Então, para deixar claro, um disco que eu gravei, que foi lançado dia 19 de abril, só com músicas do repertório... Do dia do aniversário dele. Do dia do aniversário dele. Só com músicas do repertório dele, não apenas músicas compostas por ele. Então, não é um disco Roberto Erasmo, é um disco Roberto, nesse sentido, embora tenha muito Erasmo, porque tem oito músicas da dupla. E o single foi Amada Amante. Mas, como tudo, como eu disse, a música, ela não tem um único significado, ela não tem... A cada dia, ela se transforma, depende da forma... A maneira como eu cantei a música, e como o bispo, melhor dizendo, olhou, era... Ela se... É uma... Na junção com a história da minha vida, que eu estou casado com... Conheço Vânia desde que eu tenho 15 anos. Vânia é a minha mulher, de quem... É uma longa história de 41 anos, que estamos juntos, separados, juntos, namorando, casados, temos quatro filhos, estamos casados... Enfim, cabe muito bem a ideia da Amada Amante na nossa história, e acho que fica muito bonito. Entre as coisas mais lindas que eu conheci e só conheci suas flores belas o mundo eu te vi Então, é... Estou super feliz, é uma coisa que eu nunca havia feito. Sempre desejei, Surgiu essa oportunidade, espero que ela consiga abrir uma... Uma forma, um caminho, pra mim, um lugar, porque... Porque tem isso também, para quem está fora do Brasil, a música promove essa coisa emocionante, quase catártica, para quem vive no Brasil. Quando sai do Brasil, coloca o Brasil em uma outra perspectiva, porque o Brasil, vamos combinar, está uma merda. Está uma merda. E é triste demais ver um país maravilhoso como aquele nas mãos de gente indecente, estúpida, ignorante, querendo andar para trás, e essa destruição, enfim, um assunto que não cabe aqui. Mas, ouvi, voltando, só para concluir, Lisboa, que é um lugar que, de alguma maneira, também ressoa com uma certa nostalgia. Óbvio, não estou dizendo que a colonização é um negócio terrível, faz parte de um processo também de extinção, de violência. Mas, por outro lado, é a história que temos, né? É. E, ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu, assim, a nostalgia de um Brasil, eu sempre penso, sabe o que eu falo? Eu sempre penso, como deveria ser lindo aquele país quando os portugueses chegaram. E a gente está destruindo ele. E eu gosto dela Ela gosta de mim E eu penso nela Já tenho uma certeza, então, já que você falou que quando você foi ao Peru saiu esse álbum maravilhoso com as músicas do Roberto, eu acho que esse, essa turnê na Europa, então, vai trazer um novo álbum para a gente. Eu não sei. Eu sempre espero, eu dependo disso, vivo disso. Mas, por enquanto, estou totalmente abastecido com esse disco que eu acabei de fazer e vou lançar. Mas, quando você termina um disco, o outro disco já começa a pintar, ou pelo menos a vontade dele. Isso não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, 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 ah. Amém